A Fraternidade Irmãos de Francisco está na eminência de encerrar suas operações que ajudam milhares de pessoas em situação de rua aqui em Campina. Com certeza você já deve ter ouvido falar dessa ONG e Renata Fabrício vai dar os detalhes de como tudo funciona e de que forma você, aí em casa, pode fazer a diferença. Uma história de amor e serviço aos mais necessitados. A Fraternidade Irmãos de Francisco está prestes a completar 14 anos e há quase uma década e meia faz um trabalho de pastoral de rua. A Fraternidade Irmãos de Francisco é uma comunidade de aliança, de leigos. Nós fazemos a realização da pastoral de rua da nossa diocese. O nosso principal carisma é a adoração ao Santíssimo Sacramento e o amor e o cuidado com a população em situação de rua. Que com o passar dos anos, a necessidade e algumas ajudas a gente conseguiu também adentrar nas comunidades carentes. São cerca de cinco comunidades carentes que a gente presta um auxílio. E como o amor e a fraternidade inspiram, essa semente também foi plantada através do exemplo. Eu assisti um vídeo da toca de Assis em Campinas, interior de São Paulo. É um trabalho bem assim, a moda antiga, tempo de Francisco, em que aqueles jovens, conduzidos por um padre, que na época Roberto Leitieri, eles iam às praças, às avenidas, viadutos, fazer as unhas da população em situação de rua, cortar cabelo, fazer uma barba, um trabalho, fazer uma leitura, levar alimentação. Uma coisa bem radical, uma coisa que realmente chamou a atenção em todo o Brasil e me chamou muita atenção. Então a gente começou um pequeno grupo para as ruas, aqui em Campina Grande. São muitos projetos de impacto. A campanha do agasalho, que acontece no período de inverno, distribui cobertores para as pessoas que dormem nas ruas. No Natal dos Pobres, pessoas em vulnerabilidade recebem comida, produtos de limpeza, de higiene e dignidade. Quando vai para as ruas, procura ter uma intimidade com eles, mas levar tudo de forma digna. É o respeito, ter uma... Ouvir, né? O trabalho de ouvir é muito difícil. Mas a gente sai daqui para ouvir. Poucas pessoas querem ouvir um morador em situação de rua, uma moradora em situação de rua. E para eles é muito importante. A entidade é cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Campina Grande. Em maio de 2022, a fraternidade foi reconhecida pelo governo da Paraíba como instituição de utilidade pública. E também foi reconhecida pela diocese como instituição que realiza a pastoral de rua. Mas para continuar o trabalho de caridade, é preciso contar também com a caridade. Nós estamos passando por dificuldades financeiras para manter esse espaço físico, que é aqui a nossa sede, a nossa casa, onde a gente se organiza, onde a gente faz orações, onde a gente planeja, onde a gente guarda documentos, que a gente também faz esse trabalho de tirar a segunda vida do registro para eles. Então a gente tem aqui o histórico de vida deles, a gente tem cadastro. Então aqui é onde a gente se reúne. É muito necessário estarmos aqui, para daqui a gente poder realizar esse trabalho. Porque cada dia mais vai crescendo, né? A gente recebe muitas doações, mas praticamente nenhuma ajuda financeira mesmo para manter essa estrutura. São 120 voluntários que atendem três comunidades em Campina Grande e outras duas em Lagoa Seca, além de Alcantil. Entra em contato conosco, através do nosso WhatsApp, que é o 9-98-51-1555, para que a gente veja a melhor maneira de essas pessoas que estão podendo ajudar, o Vale Salinha está, né? Que nem todo mundo está podendo, mas quem puder nos ajudar financeiramente, qualquer quantia, é muito bem-vinda, porque a gente vai somando e o pouco com Deus é muito. Trabalho muito importante, que é realizado por essa fraternidade, né? Conhecido e reconhecido aqui em Campina. Conhecido e reconhecido aqui em Campina. Conhecido e reconhecido aqui em Campina. Conhecido aqui em Campina.